Dos mesmos criadores de Como Gelar Latinha com a Furadeira e Como Gelar Latinha, Crônicas de Gelo e Sal, vem aí, Como Gelar Latinha, a Máquina. Verãozão tá aí, aqui em São Paulo a gente tá fritando ovo no asfalto, esquentando a marmita no painel do carro e aqui no Manual do Mundo a gente continua na busca da fórmula perfeita pra gelar latinha. Na nossa última tentativa a gente conseguiu gelar uma latinha em um minuto, mas o ser humano nunca assim fica muito satisfeito né, então muita gente reclamou que eu botei muito sal no experimento, que você tinha que ter uma furadeira pra conseguir fazer a experiência, onde já se viu levar uma furadeira no churrasco, apesar de que nos meus churrascos assim nunca faltou uma furadeira, enfim, e muita gente reclamou também que você vai ter que ficar com o dedo apertando uma furadeira ali durante um minuto, onde já se viu num churrasco você perder todo esse tempo. pra gelar uma latinha. Então, a ideia do vídeo de hoje é fazer uma máquina que acabe com todos os problemas. É, eu vou seguir quatro regras que a gente estabeleceu aí com base nos comentários, tá? Se eu conseguir fazer uma máquina que siga todas essas regras, eu acho que vale um joinha o vídeo, hein? Primeiro, essa máquina tem que gelar sem ter que ficar colocando a mão, tem que largar ela gelando lá e depois voltar a pegar latinha. Segunda coisa é que essa máquina tem que ser eficiente. A nossa meta no vídeo anterior era 8,6 graus porque é mais ou menos a temperatura que as coisas que estão na geladeira ficam. Então, essa máquina tem que conseguir pelo menos essa temperatura em um minuto. Terceira exigência é que essa máquina tem que ser fácil de usar. Não vou usar barbante que tem que amarrar, botar no mandril da furadeira, tem que ser uma coisa bem prática. Encaixou a latinha lá e vai embora. E a quarta coisa é que ela tem que ser feita com materiais simples, que você encontra aí fácil, não precisa de pó de chifre de unicórnio, dente do rinoceronte branco da Malásia, nada disso. Eu não testei máquina nenhuma, tá? Vou tentar fazer ela agora mesmo, mas eu separei algumas coisas aqui que eu acho que vão funcionar. A gente precisa de um motor pra girar a latinha. O motor mais fácil de encontrar, que você tem pra comprar, que você encontra desmontando o computador velho, tá? É uma ventoinha. Pra ligar a ventoinha, você precisa de uma fonte de 12 volts. E a gente precisa de alguma coisa pra prender a garrafa ou prender a latinha no motor. E aí a gente encontrou uns pés de mesa. Isso aqui é extremamente barato e se encontra nessas lojas de coisas de cozinha, né? Que vende, tipo, borracha de panela de pressão, vende botão de fogão, essas coisas assim. Você vai encontrar também esse pé de mesa gigantesco aqui. E esse de 7 centímetros de diâmetro, a gente descobriu que encaixa perfeitamente na latinha. E pra conseguir acoplar a latinha, tem um pé de mesa mais simples aqui, ó. Esse aqui tem 3 centímetros de diâmetro. Vocês podem ver que, no caso, eu acabei abrindo aqui o refrigerante que vem na long neck. Então você tem que girar no sentido contrário do refrigerante pra encaixar aqui. E ele fica pendurado. O primeiro passo é conectar a ventoinha na fonte. Aqui não tem muito segredo, o preto vai sempre no negativo. Se tiver um fio vermelho ou amarelo, ele vai no positivo. No caso, esse aqui tem vermelho e amarelo. Pra ela funcionar, eu tenho que ligar os dois no positivo. Agora entra um dos maiores desafios de engenharia desse projeto, que é fazer essa borracha colar aqui na ventoinha. Pode parecer uma coisa fácil, botar uma cola quente, uma super cola, uma cola epóxi. O detalhe é que nenhuma dessas colas cola borracha e plástico ao mesmo tempo. Vamos tentar um negócio um pouquinho mais gambiarrento aqui, mais cara de churrasco mesmo. Eu vou fazer uns furinhos no fundo da borracha e já não vou usar furadeira, que é pra não causar polêmica. Depois eu vou dobrar o arame em formato de U e prender a borracha nas aletas da ventoinha. Você pode ver que não ficou assim muito centralizado. É, não ficou nem um pouco centralizado. Pra centralizar a borracha, eu vou fazer um círculo num papel usando o compasso. Esse círculo tem o mesmo raio do círculo da borracha. Eu coloco um em cima do outro e eu acho sempre. Vou usar um pouquinho de cola quente só pra grudar um pouco. Falei que cola quente não cola esse negócio? Colou na ventoinha, mas não colou. Nem na ventoinha não colou. Ai, como roda lindinho centralizado. Olha aí. Último passo vai ser prender de novo com arame. A diferença é que agora tá na posição certa. E aí? Será que centralizou? Ah, que belezinha. Ainda treme um pouco, mas não tem comparação. Olha como tá rodando liso. Orgulho da maquininha. Será que temos uma máquina de gelar aqui? Vamos testar. Tivemos um upgrade de geladeira aqui. Ó, o equivalente a duas colheres de sal. Contando, um minuto. Ah, que coisa mais lindinha. Olha que beleza. Opa, deu aqui. Agora é que a porca torce o rabo. Será que isso aqui chegou na temperatura que a gente esperava? Vamos lá. Ai, ai, ai. O que a gente fez de errado, hein? Tô achando que esse gelo eu botei água demais. Olhando aqui dá pra ver que tem metade de água, metade de gelo. Isso porque tem água no meio do gelo. Então, sei lá, tem mais da metade de água. Isso quer dizer que esse gelo acabou se desgastando, né? Com toda essa água. Vamos tentar botar mais gelo. Bastante gelo. Um pouco de sal. Ainda assim, achei que foi muita água, viu? Vamos medir aqui. Tá um pouco melhor. Vamos ver se vai dar resultado. Nope. Ele não aguenta girar se eu colocar mais gelo. Mas acabei de ter uma ideia. Se a gente prendesse essa borracha no fundo de um liquidificador. Ah, sabia que tava aqui. Olha, agora a estratégia é um pouco mais roots. E consiste em estragar um copo de liquidificador. Eu acho que ele não vai mais funcionar depois que a gente fizer isso. Eu acho que não dá nem pra desmontar esse copo aqui. Eu vou ter que dar um jeito de prender o negócio lá no fundo. Sem estragar o copo, senão ele vai vazar. Mas esse liquidificador, ele já faz um tempo que ele tá aposentado aqui no Manual do Mundo. E a gente usa pra moer coisas que não são exatamente comestíveis. O liquidificador tem duas faquinhas que estão viradas pra cima. Eu vou virar essas faquinhas pra baixo. Que é pra encaixar melhor a borracha. Não acho que vai ficar centralizado aqui também não. Mas vamos lá. Não consigo mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Mas eu basicamente fiz quatro furinhas na borracha. E agora eu tô passando arame por baixo das faquinhas do liquidificador. E depois eu vou prender. Olha, o risco aqui é rasgar a borracha, eu acho. Porque pode ser que o ventilador... O ventilador não. O... É quando a gente começa a envelhecer, esquece assim as palavras. O liquidificador, ele pode girar muito rápido e mais rápido que a latinha quer girar e vai forçar a borracha a estourar. Talvez não. Enfim, a gente só pode ligar quando a latinha estiver na água. Porque se ela estiver no ar, ela vai bater aqui e pode quebrar o plástico. Vamos testar com um pouco de água antes de testar com gelo. Você pode ver que agora a latinha, ela não tem mais peso aqui dentro, né? O peso aparente dela é muito pequeno. Ela tá praticamente dançando. Então, teoricamente, se a gente girar aqui, não vai acontecer nada. Ela não vai ficar batendo tanto na borda. Ainda assim, eu arrumei um dimmer. Esse dimmer aqui o pessoal usa pra liquidificador mesmo. Geralmente tem algumas frutas que você não pode bater muito forte no liquidificador. Então, nos bares e tal, a pessoa compra isso aqui. Que é pra você ter um liquidificador mais mansinho. Quebrar menos a semente, quebrar menos a polpa, etc. Eu não sei exatamente quais frutas isso é necessário. Mas eu sei que quando eu fui comprar, tinha essa descrição lá no produto. Então, eu vou conseguir bater aqui bem mais devagar do que um liquidificador comum. Olha só isso! O único problema aqui é que isso aqui é tão velho que não trava mais o copo do liquidificador no liquidificador. Então, você tem que ficar segurando enquanto o negócio gira. Mas não é um grande problema pra gente. Agora o lance é diferente aqui. Eu vou colocar o gelo por cima da latinha. Ajeitar e colocar um pouco de água. Sem sal. Vamos lá? Contando, hein? Não tá conseguindo ir porque acho que eu coloquei gelo demais. O pedaço de gelo tava muito grande! Um minuto. Agora a coisa foi meio violenta aqui. Ah, eu esqueci da técnica de dar uns tapinhas na latinha. Vamos ver. A gente bateu a meta de temperatura, mas tem dois problemas. Primeiro que o ventilador não. O liquidificador parou no meio em algum momento porque enroscou no gelo. Isso não é legal. E a segunda coisa é que saiu um monte de gás na hora que eu abrir. E isso é pior ainda. Vamos tentar fazer de novo, evitando esses dois problemas. Um minuto. Bom, não enroscou. E a técnica é essa aqui. Você dá uns pitacos em volta da latinha. Olha, pra não mentir, saem algumas bolinhas aqui. Vamos ver? 3,6 graus Celsius em um minuto. Pelo menos pra refrigerante já fica gelado demais. É, já é muito gelado. Hoje é o dia de bater o nosso próprio recorde. A única grande diferença agora é que eu vou trocar a água da piscina, que eu tava pegando antes, por água gelada. A lata fica meio marcada, mas acho que isso não vai influenciar no gosto. 5 graus em 30 segundos. 30 segundos. A gente gelou uma latinha em 30 segundos. Se isso não vale um joinha, eu não sei o que vale. O vídeo já acabou? Não, 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 não. Então assiste até o fim, né? Quatro coisas dessa máquina ultra tecnológica que a gente acabou de desenvolver aqui. Primeira delas é que a gente pensou muito se esse negócio é seguro mesmo. Será que não vai explodir o liquidificador e sair voando pedaços de gelo cortantes para todos os lados? Não, acho que já faz algumas décadas que as pessoas usam o liquidificador e não costuma acontecer isso. A única coisa que tem que tomar cuidado é não ficar botando a mão no liquidificador enquanto ele tá girando e de preferência tirar da tomada no momento de colocar e de tirar a latinha. Mas a própria proteção de borracha, essa borracha aqui impede que você coloque a mão nas lâminas. E com essa quantidade de gelo também fica difícil. Então, no fim das contas, essa máquina acaba sendo até mais segura do que o próprio liquidificador. Segunda coisa é que agora no final a gente não usou mais o dimmer. O liquidificador já tava no máximo. Então, acho que rola fazer sem usar dimmer sem problema nenhum. Terceira coisa é que a gente tubinou esse experimento até não poder mais. A gente usou gelo que tava novinho na geladeira, botou sal, água gelada, etc. Você não precisa fazer nada disso. A única diferença é que talvez não gele em 30 segundos. Vai gelar ele em um minuto, que é um tempo absurdamente rápido mesmo assim. E dá pra você gelar uma latinha atrás da outra. A diferença é que vai ficando cada vez mais lento, né? Esse tempo vai aumentando cada vez mais. Mas você não precisa jogar fora o gelo cada vez que for fazer. A gente só fez isso porque queria bater o nosso próprio recorde. Meu quarto ponto é que isso aqui é mais por diversão e também só é útil no começo da festa. Você não precisa usar até o final do churrasco. Porque você gela as primeiras latinhas aqui. 20 minutos, meia hora depois, a latinha já gelou lá na sua caixa de gelo. Você não vai mais precisar usar. Mas tudo bem, eu sei que vai ter gente que vai me cobrar daqueles quatro pontos que eu defini lá. Quatro metas que eu defini no começo. Será que eu consegui cumprir? Primeiro, gelar sozinha. Você não precisa ficar acompanhando a máquina enquanto ela bate o gelo. É mais ou menos isso aí. Porque no liquidificador, como ele está muito violento, o ideal é ficar com a mão por cima. Não sei o que seja um super liquidificador. Dois, ser eficiente. Foi mais eficiente do que qualquer outra coisa que a gente tentou. De longe é uma super máquina de gelar. Isso foi bem. Terceiro, ser prático. Não tem frescura aí para ficar enganchando a lata, nem amarrando nada. Acho que nisso é prático sim. Depois que você fez toda a gambiarra, vai que vai. Quarto, pouco material para ser construído. Eu acho que bateu essa meta sim. Porque olha só, você vai precisar de um pé de mesa, um pedaço de arame e um copo de liquidificador. Porque você não precisa estragar o liquidificador. Você só estraga o copo, no fim das contas. E um copo de liquidificador nem é tão caro assim. É bem mais barato do que uma furadeira. Três e meio de quatro? Vocês aprovam minha máquina, vai. Olha, está uma discussão brava aqui no Manual do Mundo sobre o batismo dessa máquina. Se ela deve chamar Elza, do Frozen, ou Sub-Zero, do Mortal Kombat. Bota aí nos comentários qual dos dois que você acha. Mais vídeos como esse aqui, você encontra no Manual do Mundo. Tchau, tchau.